oi gente voltei dessa vez vou fazer uma sobremesa deliciosa de frutas que é tudo de bom vocês podem usar frutas da preferência de vocês tá que eu tô usando morangos picadinhos vou usar uma manga também tá vou usar uva agora eu vou misturar bem aqui e vou reservar agora aqui no liquidificador eu vou acrescentar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas 200 gramas de creme de leite e 250 ml de leite se vocês preferirem pode usar leite de coco agora vou acrescentar aqui uma gelatina incolor e vou bater bati por uns dois minutinhos agora vou colocar aqui em cima tá gente só fazer isso eu vou levar na geladeira quando tiver bem consistente eu volto para mostrar para vocês a delícia que fica já ficou prontinha vou pegar aqui um pedaço para vocês verem a delícia que fica bom olha só gente que delícia peguei aqui um pedaço com espátula ó ó fica deliciosa saborosa tudo de bom se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo